E a verdade até que cê tá indo bem Faz falta aqui pra mim também Lembra-te quando eu ficava acordado até tarde esperando Só pra ganhar o que eu pedi com a noite antes de dormir Aqui não é diferente Te vejo, mas você não sente Quando qualquer salvagem olha aqui pra cima Só eu no céu aquela estrelinha E onde nas teres mostrei pra você Hoje é minha morada, minha casinha Mas o que de longe está o pequenininha É uma brilha mais, mas o que de longe está o pequenininha